O céu negro Do teu amor que vai delirar Do teu amor que vem Do nosso amor que não vai passar Do nosso amor que virá Do teu amor que vem Vai, vai, vai Vivo-teem juntos Vai, vai, oh, vai Vai, vai Vivo-teem juntos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O céu negro, água que banhou meu corpo aqui pra mim Na luz do sol, na luz do mar A fantasia dos teus beijos, teu calor Do teu amor que cantar pra mim Do teu amor que vem Do nosso amor que não vai passar Do nosso amor que virá Vai, 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 vai Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto